Falando de cantores agora que se apresentaram nesse fim de semana e num festival que deu o que falar, já estava muita expectativa criada, né, pro The Town, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, no autódromo de Interlagos, primeira edição do The Town tem muita chuva, principalmente no sábado, sabadão choveu muito, 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 muito aqui em São Paulo, e shows brasileiros e gringos elogiados, os shows de forma geral muito elogiados, a parte mais da estrutura ali do festival, com algumas críticas, muito cheio, dificuldade pra entrar, a própria chuva também prejudicando muito ali o deslocamento de transporte público ali, o metrô e trem ali pela região prejudicado, principalmente no sábado, né, em decorrência das chuvas, as ativações também das marcas ali que patrocinaram o festival, com algumas críticas muito em função também de estar muito cheio, as chuvas, algumas coisas não funcionaram bem ali, mas os shows em si foram muito elogiados, inclusive os do sábado, com chuva. Eu separei alguns momentos aqui, não dava pra separar tudo, senão a gente ia ficar o trending topic inteiro aqui, praticamente meia hora só mostrando momentos dos dois dias de festival, a gente tá falando de festival que movimentou aí centenas de milhares de pessoas, né. O Post Malone, por exemplo, fechou o primeiro dia numa performance brabíssima, eu vou colocar aqui na tela pra vocês começar com ele aqui as imagens, ele vestido com uma camisa da Seleção Brasileira, camisa 10 escrito Neymar Júnior atrás, choveu muito no show dele e ele, pô, representou assim, meio que usou a chuva a seu favor, animou muito a galera, foi um dos shows mais comentados do primeiro dia, ele que encerrou o primeiro dia do festival, talvez ali como a principal atração, né. E no segundo dia, quem foi responsável por esse papel de fechar o festival foi o Bruno Mars. E aí, na opinião de muita gente, aí eu peguei esse tweet do Hugo Gloss, por exemplo, sem dúvida alguma, o maior show do The Town, e ninguém vai superar, o Bruno Mars e a plateia numa sintonia de arrepiar. Então, gerou-se essa discussão, uma discussão saudável nas redes sociais, se o show do Bruno Mars foi mesmo o principal, o maior. Acho que era o principal, né, de forma geral, assim, em termos de expectativa, e aparentemente cumpriu com as expectativas. Ele, em diversos momentos, falando em português ali, com o público, uma sintonia mesmo, uma conexão muito bacana com a plateia. Inclusive, nesse momento, eu não vou, acho que a gente não consegue, né, Thiagão, dar o play por causa do áudio, é melhor evitar. Mas nesse momento aqui... Ah, mas aí, eu acho que... Deixa eu, eu vou colocar algumas imagens nos frames aqui pra galera. Mas nesse momento, rolou um instrumental de evidências. E, pô, aí o público foi uma loucura, né? É o... Talvez a principal música brasileira quando você pensa em ir num karaokê, em cantar, e nesse caso aí ele meteu um instrumental de evidências, e aí todo mundo foi abaixo ali, o público, né? Então, mais um motivo ali dessa conexão do Bruno Mars com o público brasileiro nessa edição do The Town. O Neymato Grosso também chamou muita atenção, porque, pô, ele tá com 82 anos, e, assim, um show absurdo, uma performance absurda. Você vê a força física dele, o vigor, o talento, né, pra cantar. É gigante também, se muitos questionam aí se o Bruno Mars fez o maior show, talvez o Neymato Grosso, o maior artista que pisou nesses palcos durante esses dois dias do festival, brabíssimo aí, com 82 anos. Impecável o show dele, também foi muito, 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 muito elogiado nas redes sociais. O show dos Racionais também, brabíssimo, brabíssimo. E aí, a chuva que aconteceu no sábado, de forma geral, acho que os grandes artistas souberam aproveitar essa circunstância ali da chuva, né? E é o que aconteceu aqui, nesse momento em específico do show, né, que foi muito repercutido nas redes, na música Jesus Chorou, dos Racionais. E aí, pô, a tempestade caindo, no fundo ali, imagens de raio, né, sendo transmitidas pelos efeitos visuais. Então, combinou muito, muito, ficou muito bonito mesmo. Parece que foi a natureza até dialogando ali com os Racionais, que também fizeram um dos principais shows do The Town, com destaque pra Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que foi chamada pelos Racionais pra fazer parte do show deles. Também uma cena muito, muito bonita aí, e que chamou a atenção de muita gente nas redes sociais. A Tash Trace também, as duas repercutiram pela forma como entraram no palco, as duas de moto, daora demais. Também viralizou essa cena, esse momento. O público gostou muito ali no festival, e nas redes sociais também. Um outro destaque envolvendo três dos principais nomes hoje do funk brasileiro, o MC Hariel, o MC Rian e o MC Cabelinho, os três juntos abriram o palco principal no sábado, também numa performance muito elogiada ali pelo público. A gente falou do Cabelinho semana passada, né, pelo BO lá com a Bela Campos. Ele inclusive tem uma música que ele dedicou à Bela Campos, e agora que eles terminaram ele não cantou essa música no Detal, isso também chama a atenção do público. Crioulo, Planet Ramp, se apresentaram juntos, e aí viralizou esse momento do show em que eles colocam ao fundo uma reportagem do jornal É o País, de 2019, que fala sobre o caso de um sargento da FAB, da Força Aérea Brasileira, que foi preso, né, anos depois aí, no decorrer dessas investigações. Mas o primeiro momento em que se tornou público esse caso de tráfico de cocaína por meio desse sargento, foi nessa reportagem de 2019 do É o País, que foi colocada ao fundo ali do palco, no telão, pelo Crioulo e pelo Planet Ramp, num caso que associa o Bolsonaro, né, a esse crime. Era numa comitiva do Bolsonaro um desses envios de drogas ali pra Europa. Então, teve política também, né, no festival, isso chamou a atenção da galera. A Luísa Sonsa e a Bibi Rexa deram um selinho, também viralizaram com esse momento, as duas se apresentaram. A Luísa Sonsa, aliás, em diferentes momentos, né, no sábado, com a Demi Lovato, elas lançaram uma música junto semana passada, a gente falou sobre isso aqui no Trending Topics. E a Demi Lovato, que também fez um showsaço no sábado, muito elogiada, viralizou por essa imagem do domingo. Ela tentando voltar pros Estados Unidos, no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, e com muita dificuldade aí, um tumulto no aeroporto com fãs, tentando alcançá-la ali, tirar uma foto. Acabou gerando um grande tumulto no aeroporto de Guarulhos ontem, essa cena aí com a Demi Lovato.